E aí família, tudo verde, hoje tem decisão, mas eu tenho dois assuntos aqui pra tratar com vocês, eu queria que vocês assistissem o vídeo até o final pra deixar a opinião. Assunto chato, mas lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola, tudo o que acontece com o seu clube do coração no OneFootball, inclusive hoje, né, Palmeiras e América aí, você pode estar acompanhando o resultado desse jogo em tempo real e também assistir ao Vive de Graça, a Bundesliga e o Campeonato Francês, porque o OneFootball está transmitindo totalmente gratuito, porque o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar, belezinha? Então já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aí no canal, ativa o sino de notificação, acabou o jogo do Palmeiras, hoje tem pós-jogo aqui no canal, então por favor não percam, tá bom? E vamos falar de dois assuntos chatos e depois também a possível escalação do Palmeiras aí, tá, pro jogo de hoje contra o América Mineiro. Então bora lá, os assuntos chatos são Borja e Hulk, tá? É, casa, mas por quê? Primeiro que a torcida não aguenta mais, né? Eu mesmo falei sobre o Borja aí nas últimas duas ou uma semana, acho que eu já fiz uns dois ou três vídeos falando sobre isso, porque o Borja também não se decide e não sabe o que quer da vida, né? Uma hora ele tá interessado em permanecer no Palmeiras, inclusive ele deu uma entrevista ao Globo Esporte, no qual ele fala que não entende o porquê o Palmeiras, né, não quer ele de volta, o porquê o Palmeiras não fez a inscrição dele na Libertadores. E aí ele dá uma entrevista lá pra TV da Colômbia, e lá ele fala que não tem mais cabeça pra jogar aqui no Palmeiras, né, não tem clima, enfim, que ele não jogaria aqui no Palmeiras mais. Então assim, ele se decide, né, uma hora ele quer daqui, outra hora ele não quer, tá fazendo graça, tá fazendo chantagem, será que ele não entende a torcida do Palmeiras, pelo menos? Eu posso falar aqui por 90% da torcida que tá de saco cheio de Borja, não quer nem saber mais de Borja no Palmeiras, né, muito menos ele fazendo graça. Foi uma das contratações mais caras do Palmeiras, aqui ele cagou e sentou em cima, porque pra mim um centroavante que não sabe dominar uma bola não é centroavante. Eu não gosto do Borja mesmo, quem me acompanha no canal sabe, respeito a sua opinião, não acho que deveria ser reintegrado ao elenco do Palmeiras. E aí saiu a última também, que o Borja poderia, porque o prefeito, que é irmão do presidente do Júnior Barranquilla, parece que postou uma foto, né, com o Borja e a camisa do Júnior Barranquilla, dizendo que poderia ser um presente de Natal, dando a entender que o Júnior Barranquilla vai querer comprar o Borja definitivo. Só que foi um post no qual ele fez e apagou. Então a torcida tá aí se perguntando por quê, né, eu sei que tá uma novela chata, assim como tá a novela do Hulk, eu vou atualizar vocês aqui sobre, porque que ninguém aguenta mais. Então tá uma novela chata, é difícil, porque a gente fica aqui, que eu passo bastante informações, iludindo o torcedor, o torcedor com cara de palhaço, será que vem, será que não vem? Será que o Borja volta, será que o Borja não volta, né? Então acaba sendo chato, eu tô completamente cansada. Eu já amo o Borja demais pra ficar ouvindo as palhaçadas aí que ele tem a dizer, né, fala uma coisa aqui, outra coisa lá. Então, torcedor, eu queria saber a opinião de vocês sobre o Borja. Depois de toda essa palhaçada aí, vocês queriam o Borja de novo com a camisa do Palmeiras ou não, com o Palmeiras venda, empreste, enfim. Vamos pro assunto Hulk pra depois falar da possível escalação do Palmeiras. É, Cássia, por quê? O que que tem a ver o assunto Hulk de novo, gente? O Hulk anda postando nas redes sociais, fotos, né, dele e a família dele e com uma... com uma Palmeira atrás, né? É, dando a entender a torcida, pelo menos o Palmeiras acha isso, né, que tem a ver aí com a possível vinda dele do Palmeiras. Então é o seguinte também pro senhor Hulk. Amigo, jogador, se você quer vir pro Palmeiras, não fica dando, fazendo esses enigmas, né? Venha! A torcida vai te receber de braços abertos. Só não fica com essa palhaçada, se decida logo, poxa. O torcedor espera você há muitos anos. E quando eu falo torcedor, eu tô falando da parte que quer o Hulk, porque eu sei que a torcida é bem dividida sobre esse assunto. Se você quer vir pro Palmeiras, para de palhaçada, não é grana o problema. Então aceita aí o contrato do Palmeiras de dois anos, venha, seja feliz aqui no Palmeiras, ajude o Palmeiras. Agora se não quer, também tchau, né? Vaza, vai procurar outro clube. É difícil o torcedor do Palmeiras se sentir enganado, porque toda hora alguém tá falando de Hulk, toda hora alguém tem uma informação nova sobre o Hulk, e isso nunca se concretiza, né? Por isso que eu dei um tempo de ficar falando todos os dias sobre o Hulk aqui no canal, porque eu sei que é cansativo. É cansativo pra quem faz, é cansativo pra quem tá escutando. E em respeito a vocês, eu tento trazer o mínimo possível desse assunto. Eu só tô trazendo hoje porque eu cansei desses assuntos, porque o Hulk fica postando essas indiretinhas, e porque eu tenho uma informação nova, eu conversei com uma pessoa que eu tenho muita confiança, no qual essa pessoa conversou com a irmã do Hulk e disse que não sabe de nada, né? Ou seja, nada por nada. Mas ela falou pra pessoa que me contou que realmente ela não sabe de nada, mas eu acredito que se ela soubesse também, ela não falaria, né, gente? Ah, se o Palmeiras tá negociando mesmo com ele, ou se ele tá fechando com outro clube, provavelmente ela não falaria também. Mas enfim, ela disse que não sabe de nada, e o torcedor também já não sabe mais de nada, né? A gente tá aqui com uma cara de trouxa, enfim. Vamos aguardar o que vai virar essa novela aí até o próximo ano agora, de 2021, né? Até o final. O final já tá aí, né, gente? Próxima semana já é o final de 2020, glória a Deus, amém. Não vejo a hora que acaba esse ano. Que comece 2021 aí, já vou até quando der a virada do ano, vou colocar o pé direito no chão aí, porque acho que todo mundo deveria fazer isso, né? 2020, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos aguardar pra ver o fim dessa novela, gente. Olha, não sei não, viu? Não sei não que fim vai dar isso daí. Tava com um pensamento bem positivo, mas cada hora surge algo novo, né? A gente fica aí com a pulga atrás da orelha. E a possível escalação do Palmeiras, eu até deixei anotadinha aqui no meu celular, que, né, de hoje, são todos esperançosos aí, né, pro Palmeiras fazer um bom resultado, já que são dois jogos. O Palmeiras que sonha, né, com a Copa do Brasil, a Libertadores esse ano, o torcedor do Palmeiras que sonha também. Então, estamos todos aqui na expectativa. Eu sei que tem muita gente que tá falando, ah, eu tô mais focado na Libertadores. Eu prefiro hoje esquecer a Libertadores, focar hoje na Copa do Brasil, né? Aí depois, final de semana, volta o Brasileiro, a gente foca de novo no Brasileiro, depois volta com a Copa do Brasil. Porque uma Copa do Brasil hoje pro Palmeiras seria algo maravilhoso, e depois a Libertadores, né? Pra gente já começar aí muito bem o finalzinho, não, o finalzinho não, o comecinho de 2021, né? As finais vão ser a partir do começo do próximo ano. É, a possível escalação do Palmeiras, acredito que seja o Everton, o menino talvez volte ali pra lateral direita, né? O Gomes, o Luan, o Vinha, o Danilo, o Zé Rafael no meio, é, Veiga, Escarpa, Rony e Verão. E Verão, não Verão. Verão. É, isso aí. Então eu acredito que essa seja a possível escalação do Palmeiras. Queria saber o placar de você, torcedor que me acompanha aqui. Vocês acham que vai ser um jogo mais de boa, que vai ser sofrido devido à derrota aí que a gente vê, né? Tristeza. É, o que você acha, torcedor? Se acha que esse é um jogo mais tranquilo, com a Bel, deu jeito desse time? Deixe a opinião de vocês, quero saber de verdade, junto com o placar aí. E, assim como eu falei, acabou o jogo do Palmeiras hoje, como aqui pro canal, que tem um pós-jogo aqui, eu nunca abandono vocês, belezinha? Tamo junto, um beijo no coração, a gente se vê aí, até mais, me siga lá nas redes sociais, Facebook, Cassia Poggio, Twitter e Espalestrina, Instagram, Calenderline Poggio, onde eu tô postando bastante do meu dia a dia. Tamo junto, família, um beijo no coração de vocês, até mais tarde, boa sorte pro Palmeiras, e avante, palestra! Tchau! 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 Tchau!